Oi, eu sou a Raquel e hoje eu vou fazer um tour pela casa dela. Vamos lá, gente. Eu tentei fazer um apartamento que eu já morei e eu acho que ficou igual as dimensões, os tamanhos. Eu acho que ficou igual, parecido pelo menos. Então vamos lá. Por fora primeiro. Aqui deu um probleminha, então eu tive que colocar essa escada. Pra poder subir, mas tudo bem, ficou legalzinho. A garagem. Aí tem esse carrão aqui, gente, eu adoro esse carro. Sempre vou tê-lo. Não me julgue. Essa plantinha, a ocilda. Aqui eu vou plantar algumas coisas. Já até comprei maçã pra plantar macieiras. Calope, para de fazer barulho. Tá, né? Tá, ok, então. Tem a piscina. Com esse escorregador super fofo. Gente, amei. Muito fofo. Muito lindo. E não tem telhado, não. É só esse chão mesmo. Gente, se você estiver ouvindo um barulho, é o calope, tá? Meu passarinho, meu calopsita aqui, tá? Então, eu tô fazendo muito barulho. Tem essa planta. Então vamos pra sala. A sala. É sala com... Com sala de jantar. Junto. Então vamos lá. Começar aqui. Pela TV. Tá essa bagunça mesmo. Cheio de almofada no chão. Essa televisão. As cestinhas ali. Aqui, gente. Tem essas plantinhas. Bolsas, jogadas. Aí aqui já é a sala de jantar. Tem esse som. Quadros. E essa mesa gigantesca com essa plantinha e essas frutas. Aqui tem que ligar. Vou colocar... Paisagem de... Montanha. Fica bem bonito. Aqui tem a lavanderia. Com esse negócio de passar roupa. Não sei... É... Mesa de... Ah, tá. Sei mesmo. É... Secadora. Máquina. E essas coisinhas aqui. E umas fotos coladas na parede. Agora a cozinha, gente. Vou mostrar os detalhes aqui. Cheio de comida. Livro de receita. Ficou muito fofa. Tem um suquinho ali. A minha sim. Aqui, olha. Tem essas coisas. Também essa porta aqui é pra lavanderia. Não sei se deu pra ver. Mas tem aqui essa luminária vermelha bonita também. Aí, entra aqui nessa porta. Tem um corredor. Vai pro quarto. Esse quarto aqui tá vazio por enquanto. Quer dizer, vazio assim, né? Tem duas coisinhas, mas eu quase não entro nele. No corredor tem essa plantinha. Nesse quarto aqui tem a academia dela. Entre aspas, né? Coisinhas de exercício. Esse quarto. Vou mostrar mesmo assim. Mas não tem muita coisa. Agora o banheiro, que também tá cheio de coisa. Eu enchi de coisa. Aí eu fiz tipo um box. Com esse negocinho de vidro. Coloquei a banheira com shampoo. E agora o quarto. Gente, o quarto ficou muito fofinho. Vamos aqui. No computador, olha. Tem livros. Ah, eu esqueci de colocar a estante. Vou colocar. Tem lápis de colorir. Tem um ventiladorzinho. Uma planta. A parede tem florzinhas. Aqui tá escrito perfeitamente imperfeita. E aqui tá escrito acredite. E tem esses papeizinhos. Tem esse chinelinho. A cama, gente. Olha que fofura. Aí tem esses dois quadros. Aqui tem uma câmera. E uns livros. E uma luminária. E aqui... Tem o guarda-roupa. Eu fiz tudo bem parecido. Com o apartamento que eu morei. O quarto ficou parecido. Tipo, os lugares onde ficava o guarda-roupa. A cama, tudo. A cozinha também. E aí, os lugares... Eu coloquei todos parecidos, né. Onde é que ficava cada coisa. Porque eu podia ter colocado... O computador no quarto que tá vazio, né. Entre aspas. Não tá vazio, mas... Poderia colocar aqui. Mas eu quis fazer do jeito que tava no apartamento. Então, ali ficou vazio. Vou comprar agora... A estante. Eu não sei onde eu vou colocar ela, gente. Onde eu ponho essa estante. Ah! Aqui. No quarto vazio mesmo. No quarto vazio eu vou... Melhor. Vou pular. Depois eu arrumo um lugar melhor. Mas, basicamente, é isso. Essa é a minha casa. Opa! A vista de cima. Agora, de lado. Ixi, peraí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!